9 Benefícios da maçã para a saúde e como consumir A maçã é uma fruta de origem asiática que ajuda a controlar certas doenças como diabetes, a diminuir o colesterol, além de melhorar a digestão contribuindo para um melhor aproveitamento dos nutrientes. A maçã também é indicada para quem deseja emagrecer, porque é rica em fibras e tem poucas calorias. Além disso, a maçã é rica em pectina, vitaminas, minerais e antioxidantes que ajudam a fortalecer o sistema imunológico e apresentam vários outros benefícios à saúde. Os principais benefícios da maçã são 1. Protege contra doenças cardiovasculares A maçã é rica em pectina, uma fibra solúvel, que age aumentando a digestão e diminuindo a absorção de gorduras provenientes da alimentação. Assim, auxilia na redução do colesterol que é a substância responsável pelo desenvolvimento de doenças cardiovasculares como o infarto do miocárdio ou aterosclerose. Além disso, a maçã possui polifenóis que têm efeitos antioxidantes que ajudam no controle da pressão arterial e também reduzem o risco de derrame. 2. Controla o diabetes Os polifenóis presentes na maçã previnem danos nas células beta do pâncreas, responsáveis pela produção de insulina. Alguns estudos mostram que comer uma maçã por dia reduz os danos nestas células, diminuindo o risco de desenvolver diabetes. Além disso, a ação antioxidante dos polifenóis reduz a absorção de açúcar, contribuindo para a redução da glicemia. 3. Ajuda a emagrecer A maçã é rica em fibras e água que ajudam a ter sensação de saciedade por mais tempo, reduzindo o apetite, o que é um benefício para quem precisa reduzir o peso. Além disso, a pectina presente na maçã ajuda a reduzir a absorção de gorduras pelo intestino, o que diminui a quantidade de calorias da refeição. 4. Melhora o funcionamento do intestino A pectina, uma das principais fibras solúveis da maçã, absorve água no trato digestivo formando um gel que auxilia na digestão e ajuda o intestino a funcionar melhor. O ideal é consumir a maçã com a casca, pois a maior quantidade de pectina se encontra na casca. A maçã também pode ser usada em casos de diarreia para regular o intestino, mas deve ser consumida sem a casca. 5. Aliviadores de estômago As fibras da maçã, principalmente a pectina, aliviam as dores do estômago e da gastrite e ajudam a cicatrizar os ceras gástricas, pois formam um gel que protege a mucosa do estômago. Além disso, a maçã ajuda a neutralizar o ácido do estômago. O ideal é consumir duas maçãs ao dia, uma de manhã e outra à noite. 6. Previne o câncer Os polifenóis presentes na maçã possuem ação antioxidante e anti-inflamatória que reduzem os danos às células e, assim, ajudam a prevenir o câncer. Estudos mostram que o consumo de uma maçã por dia pode reduzir o risco de câncer coloretal. 7. Previne cáris A maçã contém ácido málico que aumenta a produção de saliva, diminuindo a proliferação de bactérias responsáveis pela formação da placa bacteriana que causam cáris nos dentes. Além disso, maior quantidade de saliva ajuda a remover bactérias da boca. As fibras solúveis presentes na massa limpam os dentes e as vitaminas e minerais presentes na maçã ajudam a manter os dentes saudáveis. 8. Melhora a função do cérebro A maçã aumenta a produção de acetilcolina, uma substância que é responsável pela comunicação entre os neurônios, e assim melhora a memória e reduz o risco de desenvolver Alzheimer. Além disso, as vitaminas do complexo B e vitamina C presentes na maçã ajudam a proteger o sistema nervoso. 9. Retarda o envelhecimento A maçã tem vitamina A e C que são antioxidantes que ajudam a combater os radicais livres que são formados pelo envelhecimento, poluição e má alimentação. A vitamina C ajuda também na produção de colágeno que mantém a rigidez da pele, diminuindo as rugas e a flacidez. Como utilizar a maçã para aproveitar seus benefícios? A maçã é uma fruta muito nutritiva, mas também muito versátil, que pode ser utilizada de variadas formas. Maçã cozida ou assada, útil principalmente em caso de problemas gastrointestinais como vômitos ou diarreia. Maçã crua com casca, ajuda a diminuir o apetite e a regular o intestino pois tem muitas fibras. Maçã crua sem casca, indicado para prender o intestino. Suco de maçã, ajuda a hidratar, regular o intestino preso e diminuir o apetite porque tem uma fibra chamada de pectina que fica no estômago mais tempo aumentando a saciedade. Maçã desidratada, ótima para as crianças, pois tem uma textura mais crocante que pode ser usada como substituto da batata frita. Por exemplo, basta colocar a maçã no forno com temperatura baixa, cerca de 20 minutos até ficar crocante. Chá de maçã, melhora a digestão e alivia a prisão de ventre. A casca da maçã também pode ser adicionada em chás menos saborosos como chá de quebra-pedra ou hipericão para dar o sabor mais agradável. Vinagre de maçã, previne e trata dor nas articulações, além de reduzir a dor de estômago e melhorar a digestão. Comer uma maçã por dia no café da manhã, como sobremesa ou nos lanches é uma ótima forma de aproveitar todos os seus benefícios, garantindo mais saúde. Uma forma fácil de consumir esta fruta é comer a maçã na sua forma natural, adicionar a maçã na salada de frutas ou fazer um suco. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais informações.